Em nome do nosso presidente de honra, Jair de Soares, Jair de Soares, Elidio de Oliveira, nosso presidente Milton Perazzi, a direção de Carnaval do Dudu. Nós desejamos todas as condolências ao povo de Santa Catarina, Cato Chapecó, confiar bem-víssimo meu companheiro Manga. Carnaval é alegria, mas não podemos deixar nunca enxerrar nossa dor também. Vem comigo pra Caxia, vem pra roda! Vamos subir! Vem! Vem pra roda! A indocada dota! E a galera... Quando eu fiz aí a galera, vamos botar o mozinho pra cima, meu irmão! Faz de novo pra mim aí! Vem! Vem pra roda! Vem! Vem pra roda! E a galera... E o meu irmãozinho vai ser um por favor da Dona Elendia Passar no Valeu de Paulo Ricardo Cristina, Rodrigo Nossos corelogos, nossos comissões de frente Tiago Diogo Média, nossa querida invocada Elendia, Elendia, Elendia Doutora Milton Conta a mesa da Grande Rit e a Dona Sônia E o amor eu quero estar Comigo, cidade do Samba! E o amor eu quero estar Olhos de fogo da serpente encantada Que iluminava o meu destino a Salvador A nossa querida invocada em 2017, velho de sangal Vou deixar o recadinho pra vocês, Dudu! Eu vou, eu acho que eu vou, Dudu Eu vou, Dudu É Eu vou, Dudu Eu vou, Dudu Socorro! Onde for Nossa esperte encantada Irmão Feio de chame Só um roxo Ai que eu vou, eu acho Ei, Sil! Inverte a Grande Rio! Ei, Sil! Inverte a Grande Rio! Que todos os amores que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! A Grande Rio! A Grande Rio! A sua! A minha! A sua! Não! Não é todo bonito! A grande milho Vai dar um banho de acerto Salve! Olha essa gente de quem? O santo vai levantar na frente É o santo vai levantar em frente A grande milho Vai dar um banho de acerto Salve! Olha essa gente de quem? O santo vai levantar na frente Levanta com ele em frente Primeira e salva! Jardim, Vecante, Força Barreira, Jerônica Lima! O santo vai levantando do rato De saudade notou o cheiro Que é o cheiro dos pais de vela Toda a feira da feira da linha Com o interesse de terra queira era o seu pão Adorecendo o nosso campeão Corrante mesmo, ele pudei a viva São João E a morrer de casal Que é a morrer de casal E a morrer té na estrada Que é a morrer de O pôs na parteninha, vem o Brasil Fantei a noite no chão de alegria Alegrinha, alegrinha E da rafa é uma voz que tem magia E a barriga, e a barriga É uma rola, vai fazer toda a cidade O trio a ser, o trio a ser Quando a vida é verdade A friganidade se for Meu Deus de bom, meu sucesso internacional Os votos do mundo, o policial atua com o sacanço O que é que vai puxar? O 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 que vai puxar? A grande dinheiro é o maior do que é, sabe? Olha só que a gente quiser, o tamanho é importado, a forma é de Eu vou dar com ele mesmo Adão de mim Eu vou te achar Salve, olha só gente se vê O doce, o doce Eu vou dar com ele E a minha vida se tem E a minha vida se tem A luz de Deus é minha prazer E a minha vida se tem Trabalhamos no acervo Saudade do amor de Deus Sabe o seu, só a sua vida se encontrar Nossa senhora é a minha vida Sobe pra quem quiser A terra é a luz de Deus Agora é feita, passa o milhão Corra de reino, reino, reino E a minha vida se tem E a minha vida se tem E a minha vida se tem O doce, o doce, o doce Eu vou dar com ele O doce, o doce, o doce 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 Amém. 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 Amém.